Uma família pede ajuda para encontrar um paciente que fugiu da UPA de Patingo, onde estava em observação. Alexandro dos Santos Reis, de 39 anos, é morador de Vespasiano, na Grande BH, mas estava na cidade do Vale do Aço, visitando uma prima quando passou mal. De acordo com parentes, ele deu entrada na UPA no último domingo e fugiu do local na manhã seguinte, sem ninguém ter assinado o prontuário de alta. Qualquer informação sobre o Alexandro Reis pode ser repassada pelo número 190.